Olá, tudo bem? Nós estamos chegando mais uma vez para levar até você, telespectador, informações muito interessantes sobre como funciona a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa, compras e licitações, é importante para que você entenda como as coisas funcionam e como é aplicado o dinheiro que você paga através de taxas e impostos recolhidos pelo governo do Estado e que tem também uma parte repassada para a Assembleia Legislativa, que administra esse dinheiro pagando servidores, adquirindo produtos e adquirindo também serviços. E um desses serviços que recentemente foi implantado aqui na Assembleia Legislativa é o letreiro, a identidade visual da Assembleia Legislativa. Você já passou pela nova sede da Assembleia Legislativa? Se não veio até aqui, venha visitar a gente, venha visitar a Assembleia Legislativa, porque o slogan da casa que o presidente Bruno Peixoto gosta de repetir sempre é Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa do Povo. Então, venha, venha conhecer como funciona a Assembleia, como funciona o trabalho dos deputados estaduais. E como funciona também, você vai ver no programa de hoje, como funciona também a prestação de um serviço aqui dentro da casa. Eu me refiro ao letreiro que foi instalado, identificando a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Palácio Maguito Vilela, que é o nome dado ao ex-governador, ex-senador, que ocupou tantos cargos políticos e que deixou saudade em todos nós. Eu tenho certeza disso, porque ele sempre foi muito respeitoso com a população. E a população retribuía isso também em forma de respeito e em forma de carinho ao Maguito, que se perpetua, sim, com esse nome dado ao Palácio, que é da Assembleia Legislativa. Muito bem, o letreiro não chegou ali sozinho, claro. Para que ele chegasse até lá, foi preciso o trabalho de muita gente aqui dentro da Assembleia Legislativa. E para que você entenda melhor como isso funciona, até porque também o letreiro teve que passar por um processo de licitação, processo de compra aqui dentro da Assembleia. Para explicar isso para você, estão aqui dois convidados que são fundamentais, foram fundamentais nesse processo e serão sempre fundamentais em outros processos também. Eu começo apresentando o Alexandre Alencar Santos, que é assistente legislativo da Assembleia Legislativa de Goiás. Posso tratá-lo por Alexandre? Claro. Tudo bem, Alexandre? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Paulo. Obrigado. Obrigado aos telespectadores. O doutor Rodolfo participou com a gente lá. Na verdade, o pessoal da Secretaria de Contratos são os nossos tutores jurídicos. A gente faz para ter a aprovação deles. É um trabalho em conjunto, há várias mãos. E a gente vai explicar exatamente isso. Daqui a pouco, o Alexandre vai iniciar a explicar como é que funciona esse trabalho em conjunto. E ele já me ajudou, de alguma forma, a apresentar o nosso outro convidado também, que é o Rodolfo Veiga. Ele que é secretário de Contratos e Convênios e também de Projetos Institucionais da Assembleia Legislativa de Goiás. Posso tratá-lo por Rodolfo também? Com certeza, Paulo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Sempre uma satisfação poder estar aqui com você e que a gente possa estar batendo um papo aqui, explicando um pouquinho do nosso processo de compras, contratos, licitações para os nossos telespectadores e para todo o nosso povo goiano. Aí o povo goiano tem certeza. Até porque, como eu disse, a população que paga o imposto, que, de alguma forma, ajuda a sustentar toda a estrutura de governo, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, então ela tem que saber, tem o direito de saber. E, aliás, você pode fazer isso também, e muita gente já faz, através do portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que ganhou, inclusive, recentemente o prêmio Diamante, como a Assembleia Legislativa mais transparente de todo o país, de todo o Brasil. Então, existe transparência nesse portal e esse programa se propõe exatamente a dar mais transparência ainda ao trabalho da casa. E, não custa sempre a gente lembrar, foi uma iniciativa, inclusive, do próprio presidente Bruno Peixoto, que pediu, vamos criar um programa para a gente mostrar para a população, e mostrando esse país interessante. As pessoas dizem, afirmam e a gente tem imagens sobre o que a gente está falando. Muito bem. E tem também o importante apoio do Rubinho, que é o braço direito do presidente Bruno Peixoto, e que é um entusiasta também desse programa. Vamos lá? Falando de letreiro, a nossa repórter, Monalisa Carneiro, para a gente ilustrar já para abrir o programa, a Monalisa acompanhou durante vários dias, os nossos telegrafistas acompanharam durante vários dias, esse processo de instalação desses letreiros aqui na Assembleia. E a gente vai mostrar para você agora o resultado desse trabalho. Vamos ver. A fachada da Assembleia Legislativa de Goiás está com uma nova aparência, um letreiro moderno, que identifica o poder legislativo goiano a longas distâncias. O letreiro já se fazia necessário, até pelo visual, né? Para olhar de longe e ver o que estava escrito. Não aparecia muito. Ao solicitar a obra de revitalização da fachada do Palácio Maguito Vilela, o presidente Bruno Peixoto teve duas grandes preocupações. Primeiro, quanto à segurança dos trabalhadores, e segundo, quanto ao investimento financeiro. Tivemos um bombeiro o tempo todo, capacete, cinto, proteção de luva, tudo que a gente pôde arrumar, tudo que a gente pôde imaginar que pudesse ter problema, foi pensado. É uma preocupação muito grande do presidente, né? Do nosso presidente, que não aumenta custo. Então, é um letreiro todo em LED, é um LED moderno. Pelo visual que vai acontecer, ele gasta pouco. O letreiro já foi instalado, e as luzes de LED estão em fase de implementação. A Assembleia Legislativa de Goiás promove campanhas de conscientização todos os meses, de diversos temas. E agora, as luzes do novo letreiro acompanharão a cor da campanha do mês. Esse letreiro, ele é um letreiro básico, mas é o mais moderno, provavelmente o mais moderno do Brasil. Acho que não existe nenhuma Assembleia que tenha um letreiro igual esse. Ele mudará de cor, inclusive. Vai depender da campanha que a gente fizer. Muito bem. Interessante, né? Observando aqui atentamente, né? A gente conversava também, o Rodolfo, o Alexandre e eu, sobre essa questão da modernidade desse prédio da Assembleia Legislativa. O Rodolfo diz, inclusive, que conhece, pelo menos quantas, 12 Assembleias? 12 Assembleias Legislativas. No país todo. No país todo. E a nossa? Seguramente, Paulo. Hoje, Goiás tem uma das melhores Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Seja em termos de modernidade, seja em termos de qualidade dos nossos servidores. Hoje, é gratificante poder trabalhar dentro da Lego. E eu sempre digo isso em todos os lugares onde tem frequentado. Aqui tem um show de administração pública. Tem um show à parte do presidente Bruno Peixoto, que tem dado aí um exemplo de gestão na transparência, no zelo pelos funcionários. E Goiás tem se destacado. Não é à toa que nós temos aí, hoje, a Assembleia Legislativa de Goiás como a mais transparente do Brasil. São frutos aí que a gente vem colhendo por conta desse bom serviço praticado por todos os servidores daqui da casa. Verdade. Eu conheci recentemente a LESP, né? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Que é um prédio enorme, aquela coisa toda. Mas é um prédio já bastante antigo, acanhado já para as necessidades atuais. E nada se assemelha ao que a gente vê aqui na Assembleia de Goiás. Alexandre Alencar Santos, que é assistente legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Alexandre, para o telespectador entender melhor, esse produto final que a gente viu aí do letreiro começou de que forma? Nasceu de onde e passou por onde? Até chegar aonde chegou. Pois é, Paulo. Ele começou com a ideia do nosso presidente, Bruno Peixoto. Ele teve a demanda, gerou uma demanda para a nossa Secretaria de Controle de Obras, de complementação da identidade visual da casa. Que não estava previsto no projeto original, ou não? Isso, foi uma complementação. O que acontece? Nós estávamos em obra em 2021 e aconteceu a... Nós perdemos o Maguito Vilela, né? No início de 2021. E logo após a notícia, a nossa mesa diretora editou a resolução 1730 para dar o nome do Palácio ao Maguito. E nessa... Foi feito nós, foi feita a encomenda do busto, mas a gestão do presidente viu que precisava complementar essa identidade visual com o nome do Maguito. Porque busto nem sempre as pessoas reconhecem a pessoa que está sendo homenageada. Mas eu devo dizer também, ao contrário, que existem exceções. E na minha opinião, eu vi esse busto do Maguito, está perfeito. Está perfeito. Isso, ele só não tem aquela visibilidade que nós conseguimos dando a identidade visual dar para a casa, né? E não tem aquele... Como tem na televisão, os caracteres. O nome dele é Maguito Vilela. Então, eu imagino que seja isso que tenha levado vocês e o presidente Bruno a falar. Não, aqui é Maguito Vilela. Homenagem é a ele por isso, esse letrinho. Mas, por gentileza, explica. E como é um prédio longo, né? Um prédio horizontal, com a dimensão de 200 metros. Essa parte das campanhas de conscientização, ela ficava concentrada ali no plenário. Agora, com essa nova identidade visual, os letreiros, tanto do Bloco A, que tem o letreiro da Assembleia Legislativa de Goiás, quanto do Bloco C, que tem o nome do governador Maguito Vilela, nós vamos conseguir fazer essas campanhas de identidade visual, de conscientização mensais, né? Atingindo toda a extensão do prédio, porque essas letras, elas mudam de cor. Nós vamos conseguir fazer outubro rosa, novembro amarelo, e várias outras campanhas no decorrer do ano com esse letreiro. Assim como acontece no Rio de Janeiro com o Cristo Redetor. Isso. Não é isso? Exatamente. Dependendo da data comemorativa, ele pega aquela cor que simboliza aquela data e projeta na imagem do Cristo Redetor. Mas vamos lá. O presidente teve a ideia, feliz a ideia, de dar o nome de Maguito Vilela à casa. Aí, ele chamou, só para o telespectador entender o trâmite desse processo. Ele passou, esse processo é recebido pela Secretaria de Controle de Obras. É isso? Isso. Ele entra em contato com o gestor e o gestor, ele abre uma demanda para a diretoria de gestão de compras, que é a área responsável pelas contratações da casa. Área de compras a qual você é ligado. Isso. Sim. E lá nós elaboramos os documentos para a instrução do processo licitatório, que é o estudo técnico preliminar, que ele vai atender à demanda conforme as alternativas de mercado. Nós vamos fazer um estudo para ver qual a solução mais adequada para a finalização desse letreiro. Explica para mim e para o telespectador, Alexandre, licitação de quê, afinal de contas? Porque na cabeça de algumas pessoas pode passar a imagem de que o seguinte, ah, só puseram um letreiro aí e tal. Mas para ter esse letreiro, teve que ter licitação de quê? Isso, nós fazemos por meio de um pregão eletrônico. Primeiramente, a gente faz o estudo técnico, define a solução que vai ser contratada no mercado. E aí nós fazemos um documento, que é o termo de referência, com as cláusulas de execução dessa contratação. Após a elaboração desses documentos, ele segue para agora, a diretoria de licitações, fazer um edital para o pregão eletrônico dessa contratação. Mas explica para a gente, contratação de quê? É um serviço, né? Sim. O que acontece? Tem que fazer letreiro para escolher a empresa, por exemplo, que produziu essas letras todas. Teve guindaste, teve operação de guindaste nisso. Explica para o telespectador o que envolveu essa licitação. Isso, a contratação, ela inclui a fabricação. Nós tivemos um projeto, o presidente queria a complementação e falou os dizeres do letreiro. E a Secretaria de Controle de Obras, ela fez o projeto básico com as dimensões dessas letras, com o tipo de iluminação. E essas letras partiram para ser fabricadas. Nós contratamos uma empresa para fabricar e para instalar. Isso tudo passou por uma licitação, então. Isso. Feita a licitação, aí chega a vez do Rodolfo entrar em ação. Rodolfo, explica para a gente, por favor, onde é que você entra nessa história? Exatamente, Paulo. A Secretaria de Contratos e Convênios, ela atua em todo procedimento jurídico da casa. Por nós, passam as análises jurídicas, os pareceres, que verificam se o processo está dentro das conformidades da lei ou não. E dentro disso, a gente faz os apontamentos. É importante frisar, Paulo, que hoje uma das diretrizes que o nosso presidente tem tido bastante cuidado é que seja sempre mantida a dignidade do trabalhador em todas as atividades desenvolvidas dentro da Lego. Então, quando as pessoas viram o guindaste, viram todos aqueles equipamentos de segurança, são cláusulas contratuais que a gente coloca já para criar toda essa segurança até para quem presta o serviço aqui dentro da Assembleia. É uma das identidades que o presidente Bruno vem criando e vem trazendo dentro da sua gestão. Através disso, nós fazemos toda essa análise jurídica e, para se contratar o serviço, nós colocamos isso no papel como exigências para que esse serviço seja prestado. Tudo isso dentro do processo licitatório. Esse contrato feito, a empresa é contratada. Ela começa a trabalhar, como a gente viu no início dessa reportagem, porque se você percebeu, telespectador, a gente acompanhou a sequência da montagem desses letreiros. Quem é que faz esse acompanhamento? O seu trabalho entra nisso também, de fiscalização, ou quem é que faz isso? A fiscalização, Paulo, ela é da Secretaria de Obras da Casa, aqui da Assembleia Legislativa. Nós fazemos todo o controle jurídico. Caso houve algum descumprimento das partes, aí a Secretaria de Contratos e Convênios é a responsável por tomar as medidas cabíveis juntamente com a presidência, com o presidente Bruno Peixoto e com o nosso diretor da presidência, que é o Rubens Kirsten, grande amigo aí que se empenhou bastante também para que esse projeto fosse viabilizado. Aliás, o Rubens se empenha em tudo, né? Com certeza, um grande amigo Rubens. Como um sub-presidente, ele acaba fazendo funções ali mesmo, acompanhando o trabalho do presidente junto a todos os diretores e secretários. E cantor nas horas vagas. Que bom cantor. E canta Jovem Guarda também, né, Rubens? Canta música de Jovem Guarda também, que eu gosto demais. Mas vamos lá. Rodolfo, se for constatada com irregularidade, você já disse, se vocês agem, é no sentido de fazer com que o contrato seja respeitado. Nesse caso da instalação dos letreiros, chegou a acontecer alguma irregularidade ou não? Não, nenhuma irregularidade. A gente até parabeniza a empresa pela lisura que eles tiveram e pela celeridade. Você lembra o nome da empresa? Pode dizer. De cabeça, agora eu não lembro, porque... Simplifix foi a vencedora. Simplifix, né? Simpli. Simplifix, é. Simplifix. De cabeça, que eu não lembrei que são muitos contratos na casa, que às vezes falha a memória um pouco. Mas a empresa foi... Parabéns, parabéns. A empresa ficou muito bonito, realmente. Foi um processo muito bem tocado. A empresa tinha até 90 dias após a data da assinatura do contrato para cumprir o serviço. E com menos de 30 dias já está praticamente finalizado. Só alguns ajustes que estão sendo feitos agora para que a gente possa já estar de forma definitiva colocando um letreiro que vai trazer essa nova identidade visual para a casa. E que a nossa intenção é que o povo goiano conheça cada vez mais a Assembleia Legislativa. É a ideia do presidente Bruno, desde o primeiro dia da sua gestão, de aproximar o goiano da Assembleia Legislativa, de entender as atividades que aqui são desempenhadas, o que é feito com o dinheiro do povo e como ele está sendo aplicado. E além também, de uma parte, gerar homenagem para o saudoso Maguito Vilela, que é a figura importante do nosso estado aqui, ex-governador, ex-senador, ex-vereador, ex-prefeito de Goiânia. E que, com certeza, como você bem pontuou aqui no início, é uma figura extremamente respeitada no coração do cidadão goiano. Então, é uma homenagem bonita, uma homenagem válida e que, com certeza, resgata as memórias de todo o nosso povo, não só de uma pessoa. Claro, e a gente não pode... Muita gente diz que o mal do brasileiro é não ter memória, não respeitar a memória. Pode até ter memória, mas não respeita a memória. E, no caso do Maguito, aí eu dou o meu testemunho, é uma coisa pessoal minha, você pode concordar ou não, mas eu tenho certeza que, sei lá, quase 100%, pelo menos, haverá de concordar. Maguito foi um político leve, né? Ele foi um político leve, daquele que não se envolvia em problemas, em nada. E ele fez uma belíssima gestão, no final da vida dele, como duas vezes prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia. E mudou muito a cidade de Aparecida de Goiânia para muito melhor. Vamos lá. Temos apenas mais sete minutinhos. O tempo passa rápido quando a gente está aqui no estúdio. O que é mais importante a gente dizer... Eu queria fazer uma referência também ao trabalho da arquiteta, que fez essa... A autora do projeto, né? O ex-projeto. Ened Dias. Ened. Isso. Ela é da assessoria da Secretaria de Controle de Obras, que era a antiga sessão de arquitetura e ambientação da casa, responsável por essas questões de identidade visual e também até projetos de imobiliário, de ambientes, né? Tem uma equipe boa de arquitetos aqui, né? Sim, sim. Cada vez melhor. A gente vê que os ambientes são cada vez mais bonitos aqui na casa. Uma curiosidade. São todas arquitetas? Ou tem arquiteto também aqui na casa? Sim, tem arquiteto também. Tem? Tem. Ah, que legal. Porque a profissão acabou ficando meio... É. Quase que exclusiva, assim como no jornalismo também, né? Sim. Jornalistas, hoje em dia, se você for fazer um balanço, sei lá, 70%, 80%. Nina, 70% de mulheres no jornalismo? Olha isso, que é a nossa produtora. É, a Nina que é a nossa produtora. A Nina, a Eunice Fleury, juntamente com a Emili Miranda, né? Eu faço questão de dar o crédito também, porque elas que fazem, como vocês trabalham em conjunto, a gente trabalha em conjunto também. A gente se senta, em especial com a Sofia, né? Sofia Rocha Lima, que é do departamento seu, no departamento de compras, onde tudo começa também. Então, a gente vai acompanhando quais são os processos que estão em andamento para a gente poder trazer aqui. E a Nina e a Emili fazem a mesma coisa, né? Começa ali, a gente conversa tudo junto com a Sofia, depois elas vão desenvolver o trabalho e até passar a bola de volta para mim para que eu possa apresentar a você esse trabalho. Alexandre, faltou alguma coisa para ser dita de importante em relação ao caso de hoje, que é o letreiro, ou em outros casos também? O que é que falta dizer em relação ao seu trabalho? Eu acredito que foi feito um esclarecimento legal, assim. Dessa parte, a gente recebe a demanda e converte em documentos para a licitação, né? Isso já foi falado, né? E o auxílio que a gente tem do pessoal da frente, né? A gente inicia, mas de vez em quando a gente precisa do auxílio deles para refazer alguma coisa. É um trabalho feito com várias diretorias, né? Para ter aquele produto final bem acabado e ter o resultado rápido e eficiente que a gente tem. Quer dizer, acompanha, né? O filho nasce, mas você tem que saber como é que ele vai crescer, não é isso, Rodolfo? Com certeza. Rodolfo, o que é que faltou você dizer aqui no programa? Paulo, primeiramente, lhe agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade de estarmos aqui podendo explicar isso aqui para toda a nossa população. Isso graças à ideia do presidente Bruno. Repito, eu estou aqui porque também fiz essa parceria, digamos assim, com o presidente Bruno e com o Rubinho também. Por isso recebo vocês aqui. Muito prazer. Com certeza. É sempre uma alegria muito grande. E hoje eu menciono mais uma vez a qualidade dos nossos servidores que é o mais importante para que esse resultado aqui seja entregue. Hoje, se o letreiro ocorreu da melhor forma possível, tem aí o sucesso do departamento de compras, o sucesso da licitação, do contrato dos nossos procuradores aqui que sempre nos prestam apoio de forma incondicional. Um abraço para a doutora Otavila aí também que sempre está auxiliando aí naquilo que pode e os procuradores da casa sempre nos dando os melhores direcionamentos. E o presidente e o Rubinho, como você bem citou aqui, que tem esse olhar de gestão e esse olhar de entendimento de fazer com que as coisas aconteçam de fato. Então, da minha parte, é só a gratidão que eu tenho aqui para mencionar a todos os servidores que foram envolvidos dentro desse processo. E nas questões jurídicas, a gente está sempre trabalhando aí da melhor forma para gerar o que o presidente tem buscado, que é a dignidade do trabalho dentro da Assembleia Legislativa e que a gente possa, através do serviço, mostrar a identidade da Assembleia Legislativa e de toda a história do povo goiano com a homenagem aí para as figuras aí que, infelizmente, já nos deixaram, mas que nas nossas memórias estarão sempre vivas. Outra figura que foi homenageada também e merece todo o respeito é Iris Rezende, né? Também dá nome ao plenário, não é isso? Isso. O nome ao plenário. O Gusto dele foi colocado lá também. É, Iris Rezende, saudosa mesmo. Como faz falta, né? Na política de uma forma geral. E também na administração, né? Que ele sempre se mostrou um grande administrador, um grande gestor. Tudo bem, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados no programa de hoje e já na expectativa de que vocês voltem para falar de outras licitações, de outros trabalhos realizados aqui dentro da Assembleia Legislativa. Começo pelo Alexandre Alencar Santos, que é assistente legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Para os espectadores, doutor Rodolfo. Prazer em receber. Vai voltar com certeza muito mais vezes aqui. Rodolfo Veiga, que é secretário de Contratos, Convênios e Projetos Institucionais da Assembleia Legislativa de Goiás. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade aqui de estarmos aqui batendo esse papo. Sempre uma satisfação poder estar aqui com você. Se Deus quiser, teremos mais oportunidade de nos reunirmos aqui e bater mais um papo sobre a nossa administração do presidente Bruno Peixoto. Vai ser um prazer. Serão sempre muito bem-vindas. E eu tenho certeza que você em casa, você esteja onde estiver, vai gostar de ver também. A gente mostrou um pouco do que é feito aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E a gente volta no próximo programa falando mais sobre outros assuntos. Tá bem? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, 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 tchau. E aí